As ações educacionais voltadas para os profissionais do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, são tema do 2º Seminário de Gestores de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública. O encontro começa nesta terça-feira, em Natal, no Rio Grande do Norte, e termina na sexta-feira. O evento vai reunir gestores de ensino e pesquisa das polícias civis e militares, corpos de bombeiros militares, perícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional. A troca de experiências entre os profissionais fomenta um amplo debate sobre ações educacionais de acordo com o Sistema Único de Segurança Pública e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A Secretaria de Gestão de Ensino em Segurança Pública vai apresentar as ações desenvolvidas na valorização, ensino e capacitação dos profissionais. As palestras vão abordar temas como o financiamento do Fundo Nacional de Segurança Pública, Eixo de Valorização Profissional e Nova SUSP, projetos referenciais para unidades de ensino, a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública e Revista SUSP, e também apresentações de boas práticas das instituições participantes. Além das palestras, serão realizadas oficinas com as seguintes temáticas, propostas e estratégias para a qualificação do SUSP, plano anual de ensino e pesquisa e metodologias para a construção de pesquisas no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a utilização da plataforma Mais Brasil. O seminário é promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e com o apoio da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública e da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Tchau, tchau, tchau.